A ação dos agentes foi na Avenida Antônio Silvio Barbieri, principal ligação entre o centro de Francisco Beltrão e a Cidade Norte. Por aqui circulam em torno de 15 mil veículos diariamente, de acordo com o Departamento Beltronense de Trânsito. A Blitz contou com o apoio da Polícia Militar. A gente está abordando os motoristas de uma forma educativa, lembrando dos itens de segurança, a questão do uso do cinto, a bebida, os itens de segurança para o transporte com crianças, a questão velocidade também. Lembrando que a polícia vem fazendo também essas abordagens punitivas, de uma forma mais intensa também no mês de maio e nos outros meses, enfim. As motociclistas, as orientações foram bem específicas. Motociclista, sempre equipado, jugular fechada, viseira abaixada, sempre direção defensiva, porque tu nunca sabe a atitude do motoqueiro ou do condutor que está indo na tua frente. A atividade faz parte das ações do Maio Amarelo, campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito, que está sendo desenvolvida pelo DBTRAN. Essa semana também nós temos ações voltadas aos colaboradores de empresas, com simulador de capotamento, palestras educativas com grupos restritos de pessoas. Essas são todas as ações focadas na educação durante esse mês. Quem foi abordado aprovou a ação dos agentes. Como a gente ganha vida em cima disso, tem que se cuidar para poder continuar trabalhando e fazer as coisas. Cuidado nunca é demais. Nunca é demais, com certeza. Valeu!